Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo na minha mercearia E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui qual método que eu tô usando pra facilitar, pra agilizar mais na hora da atender o cliente eu tô deixando já pronto aqui o saquinho, já pesado embalado isso facilita bastante na hora de atender o cliente, fica bem mais fácil, já fica pesado na quantia certa e também o preço, o cliente já chega sabendo qual o preço, aqui eu coloquei só o preço do alface eu dava o abacaxi mandioca descascada, mas eu vou colocar o tomate, a batata, a cebola limão, vou deixar todos os preços aqui na frente e isso facilita bastante na hora de atender o cliente já fica mais fácil igual o alface aqui já fica dentro do saquinho aí o cliente só chega escolhe e já leva dessa maneira então ajuda bastante facilita o cliente o cliente já gosta muito mais fácil do que ficar pesando na hora e é isso aí esse método que eu estou usando para poder facilitar beleza galera se você gostou do vídeo se inscreva aqui no canal deixe seu like e se vemos no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí